Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BTG Black, o mais fácil também do Brasil agora e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O que é o BTG Pactual? BTG Pactual para cartões com investimentos, o cartão Black do BTG. Vamos a essa nota que nós recebemos do banco para que vocês saibam em primeira mão aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda também. Veja, exclusivo o BTG Pactual oferece cartão Black para clientes que investirem a partir de R$ 5 mil. Oferta que é válida por tempo limitado, também vai conceder 12 meses de isenção de mensalidade no cartão Black e cashback de 1% na fatura. Olha que interessante, o banco sempre teve o paradigma de fazer investimentos para liberar o cartão através de análise de crédito. E agora, seguindo a tendência de mercado, se você pegar, por exemplo, C6 Bank, Nubank, Inter, PagBank, todos têm aí o conceito com investimento para liberar um cartão de crédito. E o BTG foi nessa onda, mas você observa que é por tempo limitado. Então, a qualquer momento pode acabar essa campanha de investimentos atrelados ao cartão de crédito. Vamos à nota então. O BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, anuncia uma nova funcionalidade em seu cartão Black, o limite de crédito por investimentos. Durante o período promocional, o valor mínimo investido necessário para solicitar o cartão será de R$ 5 mil. Além disso, o banco vai oferecer 12 meses de mensalidade grátis para a modalidade Black com 1% cashback na fatura. Sempre buscamos opções que facilitem a vida dos nossos clientes. Normalmente, a ampliação do limite é algo que se constrói com o tempo na relação cliente-banco, mas essa nova modalidade permite que o cliente module suas preferências de forma mais rápida e eficaz, adequando os gastos no cartão de acordo com as suas necessidades. Diz Bruno Pilker, a herd de banking do BTG Pactual. A solicitação do cartão é feita diretamente no aplicativo depois de abrir a conta e investir o valor mínimo exigido. O cliente desbloqueia a oferta do cartão e pode personalizá-lo com os benefícios que quiser usar, então escolher o valor do limite dentro do máximo proposto por seus investimentos. Para serem elegíveis, parte dos seus recursos precisa estar alocado em ativo de renda fixa. Vale ressaltar que o valor investido que foi utilizado como limite do cartão de crédito fica retido como garantia para liberar o valor, basta o cliente pagar o saldo em aberto do cartão. Não há custo adicional na contratação e utilização deste serviço. Vocês viram que para ser elegível a essa campanha, o investimento tem que ser em renda fixa, não pode ser em fundos de renda variáveis ou em ações, tem que ser em renda fixa, como acontece hoje com os bancos, CCS Bank, Banco Inter, PagBank, em renda fixa. E aí você colocando o valor mínimo, você vai poder solicitar então o cartão Black e modular o cartão de acordo com o seu perfil. Você pode ir implantando benefícios junto ao cartão, tá? O cartão de crédito BTG Pactual é modular, ou seja, o cliente pode escolher os benefícios que ele quer contratar de acordo com o perfil. As opções são Black, Avançado, Platinum, ambos com a bandeira Mastercard. Como benefício do cartão, o cliente pode escolher entre receber o cashback direto na fatura, como crédito, ou acumular pontos em um programa de parceiros Esfera ou Livelo. Conforme eu falei na live do dia 31 de julho e também no blog, esse conceito de transferir os pontos a 2,2 pontos por cada dólar gasto para Esfera ou para Livelo, é o primeiro banco que trabalha com os dois conceitos dos melhores programas de fidelidade, que é o Esfera e o Modular, que é o Esfera e a Livelo, né? E esse conceito de cartão modular, você pode ir modulando ele de acordo com o seu perfil. Cadastrar 4 acessos à sala VIP, você pode cadastrar o IOF especial, você pode ir implantando benefícios que combinam mais com você através do cartão modular, tá certo? O cartão Black Cliente BTG tem acesso isento e limitado à sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, além de contar com 4 acessos gratuitos à sala VIP do Lounge Key, que conta com mais de mil opções ao redor do mundo e o IOF especial, que garante 4,28 cashback nas compras internacionais, igualando ao custo do papel moeda e ainda pode parcelar as despesas feitas no exterior ou compras online em moeda estrangeira. Esse modelo de você poder usar o cartão nos Estados Unidos, por exemplo, você comprou mil dólares, mil dólares, vamos falar que está cinco, cinco reais, então vamos falar de cinco mil reais. Vamos supor que cinco reais você não tem condição de pagar. À vista, você pode parcelar esses mil dólares na fatura do BTG. Então, eles parcelam essa compra para você feita no exterior. Muito legal isso também, né? Na opção avançada Platinum, o cliente ainda pode definir a porcentagem de conversão para o cashback. Também é possível alternar entre um benefício em outro, de acordo com a data de fechamento da fatura. E aí, o que vocês acharam disso? É mais um conceito de um banco que aderiu a esse modelo do investimento atrelado ao cartão de crédito. Ou seja, nada mudou do que é nos demais bancos. O C6 Bank trabalha com isso, com o CDB atrelado ao cartão de crédito, o Banco Inter trabalha com isso, o PagBank trabalha com isso, ou seja, o Banco Nubank também trabalha com isso, e o Banco BTG Pactual também começou a trabalhar com isso, mas, segundo a nota, por tempo limitado. Eu não sei se vai ser por tempo limitado, porque esse conceito de investimento atrelado ao cartão já é tradicional nos bancos. E o cliente tem essa necessidade de ter um cartão como esse Black, principalmente com essa modelagem que dá o modular do BTG Black. Esse modelo, o cliente pode ter sala VIP e pode não ter sala VIP. Ah, não vou viajar esse ano. Tira a sala VIP. Diminui o custo da anuidade. Investir R$50 mil, não paga anuidade. Investir R$200 mil, não paga anuidade. Ah, eu quero um cartão que tenha o IOF especial, mais 4 acessos ao Lounge Key, mais os pontos transformando para Livelo. Pode fazer isso, como mostrei na live de 81, os meus pontos sendo transferidos para Livelo, né? Então, é um cartão bom, é um cartão que tem um conceito, e os clientes que vão buscar esse modelo de cartão, acredito que vai gostar. Uma, porque a Esfera são poucos clientes que têm esse cartão, do Satandar, e para Livelo, somente os clientes que são parceiros que terão a transferência para Livelo. Então, você vai poder escolher entre Livelo e Esfera, né? Eu achei interessante esse modelo de cartão. A anuidade no primeiro ano é grátis, conforme vocês viram. Então, são 12 meses de anuidade grátis. No entanto, se você continuar com o cartão e quiser pagar a anuidade, a anuidade também é modular. Então, conforme você vai modulando os benefícios ao cartão, a anuidade também vai aumentando. Então, só para que você saiba, você pode começar a ter uma anuidade de R$30, sem nenhum benefício atrelado a não ser a Mastercard Black, como você pode pagar R$120, R$130 de anuidade, dependendo dos seus benefícios que você implantou ao modular do cartão. Então, eu quero colocar a Salavib, coloca mais R$20, então R$50. Aí, eu quero colocar o IOR especial, mais R$30, vai para R$80. Então, assim, cada benefício que você implanta ao cartão, que você acha que é interessante para você, ele vai subindo o conceito da anuidade. No entanto, ele isenta por gastos e também por investimentos. Num ano, no primeiro ano, é interessante você ter o acesso à Salavib para usar os quatro acessos de graça, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje, quero mandar para as cidades. Hoje, quero mandar para Brodowski, interior de São Paulo. Um grande abraço. Pessoal de Londrina, no Paraná. Um grande abraço. Pessoal de Curitiba, no Paraná também. Um grande abraço para vocês também. Pessoal de Goiânia, ligados aqui no canal. E o pessoal aí de Minas, Belo Horizonte, Governador, Valadares e Patinga. Um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.